E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como jogar de dois aqui no Squad Busters. Sim, eu vou estar ensinando pra vocês a como jogar em dupla aqui no jogo. E pra fazer isso galera, é bem simples. A primeira coisa, você tem que ter o ID de jogador do seu amigo que você quer jogar com ele. E para isso, você vai pedir pro seu amigo entrar no jogo, clicar aqui nessa aba de amigos e lhe enviar esse ID de jogador que vai aparecer aqui dele galera. Depois que ele te enviar esse ID de jogador, você vai copiar aqui esse ID de jogador e vai entrar aqui no jogo. Depois, você vai clicar em equipe e aí você clica em formar equipe. Clicando aqui, vai abrir esse painel onde você vai clicar nesse maisinho aqui galera. E vai estar adicionando esse seu amigo aqui na partida. Depois disso, é só clicar aqui em jogar e jogar o jogo normalmente de dois com o seu amigo. Então, se eu puder ajudar vocês com esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo para acompanhar as próximas dicas. Até o próximo vídeo, fui!